Opa! Hoje é o vídeo onde veremos se eu ficarei feliz ou se eu ficarei triste, claro, vai depender da Summon de hoje, porque hoje é dia de Summon, vou atrás sim do Goku Black Ultra, por mais que eu tenha criticado ele, eu me arrependi, porque ele é um personagem que é bastante foda, o cara tem 3 Ultimates, isso é fantástico. Então, realmente mudei minha opinião, eu disse a galera que se ele tivesse alguma coisa de bom, aí sim seria um motivo pra eu Summonar atrás dele, sim, chegou alguma coisa de bom aí nele, então não, eu não critiquei ele por total, mano, só o que eu critiquei nele foi apenas a animação de entrada, que é a mesma do LF, mas isso não é tema pra hoje, tá? Então, sem enrolação, o que eu quero fazer? Quero gastar 4 mil Cronos Crystals, que é o que a gente tem, sim, eu tô pobre, e olha só que negócio bom, agora podemos ver a animação nos banners de Ultra, o que é muito da hora, né? Inovador, coisa boa, né? Coisa boa, o Dragon Ball Legends evoluindo aí, ó. Bom, olha só os personagens que tem aqui, galera. Goku Black, tem o Trunks, Goku Black e LF, eu só tenho ele com duas estrelas, então não quero ele, porque também ele tem Zenkai, e nem o Zenkai dele eu tenho, então melhor que ele fique, ó, bem distante de mim. Vegeta Ultra, Vegeta da saga do Black, e é só isso que a gente tem de LF, certo? Então, olha, será, será que a gente consegue? Eu acho que com 4 mil Cronos Crystals a gente consegue dar uma volta completa, isso, porque o banner é composto por 4 partes, né? Então, vamos lá, primeira Summon, vamos ver se a gente consegue pegar. Não, eu espero que sim, porque eu não consegui pegar o Hit, então se eu pegar o Black, pra mim, ó, já tá de bom tamanho, mano. Pode acreditar, é, pode acreditar. Então, Black, por favor, mano, vem, se não quiser me deixar na Deprê, chega aí pra mim, mano, porque se eu não pegar, Mestre, eu não sei mais o que fazer da minha vida, hein, pelo fato de não conseguir mais Cronos Crystals. Tem o modo história, mas o modo história é um negócio que... Ah, mano, muito chato. Vegeta! Ah, então tá parecido. Tô sentindo um cheirinho de ultra. Será, mano? Será ou não? Será ou não? Vamos ver. Quem dera na primeira, quem me dera? Oh, meu Deus, coisa boa. Mas pegar na primeira não é pra nós, hein, galera? Infelizmente. Mas vamos lá. Surpreenda, né? Surpreenda. Acho que pelo menos um Sparking vai vir. Com certeza. Fala aí. Muito bom esse Sparking. Ele é ótimo. Muito ótimo. Certo? Bom, vimos que... Coloca, fizemos Zenkai no cara, mano. Nem sabia da existência dos Zenkai dele. Não, mano, desses pra depois. Olha lá. Dobrando o dobro da chance, né? O dobro. Será que com o dobro a gente consegue? É só o vendo. É, infelizmente é só o vendo. Aproveita pra comentar aqui embaixo se você conseguiu. Vegeta tá que tá. Eu acho que esse Vegeta vai trazer pra gente, velho. Vegeta falou, deixa comigo que o Black eu resolvo pra você. O Black eu trago pra você. Pode ficar tranquilo. Pode ficar tranquilo aí. Então, galera. Comenta aqui embaixo se você conseguiu pegar. Como vocês conseguiu pegar. Sempre vai ter um no comentário dizendo assim. Ah, eu peguei na primeira. Pô. Então passa essa sorte aí pra mim, né? Porque eu nunca pego de primeira, mano. Dalles? Dalles veio duas vezes, mano. Cara, o pessoal fala pra caramba, hein, aqui na rua. Meu Deus do céu. Dá pra escutar daqui. Nossa. O Vegeta trouxe o Super Vegeta. Legal. Muito bom. Até agora nada. E já tá arrepiando até o espelho do sovaco. Olha só. Temos essa e a de grátis. Vou fazer essa. Talvez eu faça a de grátis e deixe pra lá. Fica um mil. Ou talvez eu gaste tudo. Não sei. Sei não, mano. Sei não. Ou eu posso fazer assim. Gastar essa e fazer a de grátis. E então faço o seguinte. Eu deixo pra fazer... Eu deixo mil guardado. Junto mais mil. Ou tento juntar pelo menos mais dois mil. E faço um... Um vi... Uma live de Samo. O que vocês acham? Pode ser bom, hein. Só que a vontade de pegar... Fala mais alto, mano. Por mais que eu esteja lascado aqui. Ela fala mais alto. Então... Vamos na esperança, né. Porque a esperança é a última que morre. Então... Vamos com esperança que o último... O último banner. Que é a de grátis. A gente consiga ele, né. Talvez a gente consiga. Com muita fé. Samasso. Outro fake out? Cooler. Mas também fake out. Só vem bosta. Na moral. Olha. Chegou o momento. Passo de grátis. Deixa eu ver um negócio aqui. Deixa eu ver um negócio aqui. Viz? Olha só. Olha só. Deixa eu ver se eu tenho tickets aqui. Sem ser aquele ali pra gastar. Vou gastar esses dois tickets aqui rapidão. Vou até dar skip. Acalma sua ansiedade aí. Só pra ver se tira a lombra. Porque eu tô com a lombra, meu amigo. Não tô ganhando nada no momento, ó. Só pra tirar a lombra mesmo. Certo? Bicho. Até nesse daqui, mano. Não veio nada de... De bom, na moral. Bom. Vamos lá. Pra última aqui. E a gente volta pro Black, tá? Se acalma aí, galera. Se acalma. Olha. Bonita essa animação. Mas quem dera chegasse no Black. E é um personagem novo, tá? Era um personagem novo. Porque sumiu o Skip. Mas não era. Confundi. Sorry. Bom. Então, vamos lá. Tá na hora. Tá na hora de encarar a realidade. Passo grátis. Aqui vou eu. Chorando. E sofrendo. Vamos lá. Namekusei destruído. Vegeta de novo. Vegeta, você vem, cara. Só pra me dar personagem bosta? Pô, Vegeta. Tá perdendo respeito, hein. Tá perdendo respeito, hein. Vá, mano. Traga alguma coisa de bom. Não venha com esse papo de se amostra aqui pro meu lado, não. Vá, traga um personagem bom. Quero um personagem bom. Aqui não parece... Aqui não parece que não vai vir nada de bom. Nossa. Braçudo. Mas não é isso que eu quero, mano. Não é isso. Olha. Um sparkzinho. Tô dizendo que o Vegeta só vem pra trazer a Vegeta. Caraca, mano. Você... Olha. Olha só. Eu tô num beco sem saída. Porque... Se eu faço esse passo de mil aqui... Com certeza eu vou chorar, mano. Porque eu não vou ganhar. Eu já tô até vendo. Mas eu vou fazer o seguinte. Eu vou encerrar o vídeo por hoje. Calma que não acabou. Vou encerrar o vídeo por hoje. Tô com 1609 Kronos Crystals. E o que que eu vou fazer? Vou juntar mais... Mais um tanto aí pra chegar em mil. Aí fica dois mil Kronos Crystals. E a gente volta. Certo? É melhor, mano. Melhor do que eu me arriscar aqui. Então, olha. Desejo uma boa suma a todos. E na próxima a gente... A gente vê se a gente tem mais sorte. Então, muito obrigado. E fui.